Música 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 Sim, matar você fará com que as minhas ações percutam pelas eras. Serei lembrado, o sacrifício da minha mãe será lembrado e você será esquecido. Olha sua voz para as estátuas decrépitas. Mas eles vão construir para imortalizar os resultados. Honrar a memória deles. Mas você pode nomear qualquer um deles? Ninguém pode, não mais. Então, me diga quem se lembrará dos plebeus quando eles partiram? Quem se lembrará de nós quando partimos? Você ainda é um filho. Você não entende que o que eu faço é maior que nós dois. Quando eu estou terminado, ninguém nunca mais será melhor na morte. Se eu faço tudo valer a pena. Isso vale tudo. Se a praga da imortalidade já começa a se espalhar, anunciará a ruína do mundo como ele é. Falei com que isso não aconteça. Frente-me! Devontar. Muitas vezes você tentou encontrar a minha? Não tem a pena. Você esqueceu da memória para o que é necessário. Pelo amor do sistema Vardos A gente de Vargas deve aprender o que é Só eu posso lhe liberar da sua dor Você vai morrer a parte da corporeta Que dese4 a vida eternamente Você... Você foi ferido pela guerra Mas eu conheci uma época antes disso Se você continuar alimentando esse ciclo de morte Sorum, se você destruí-la Todos os imortais morreram E se eu não posso passar por essa futura outra vez E eu, se você se vale a pena Por virtude do Ordem Divino A vida já está perdida O que você está esperando? Este é o seu... Só um momento Não tem nada Não tem nada Não tem nada Ah, how many pithy as humans long for me to... Well, that is enough! Ahhhh... OUCHO PERFETUO! OUCHO PERFETUO! Eu deveria entender não. Eu não entendo, mas eu abenço a você, do meu sangue, veja o que nos tornou. Abra sua mente para ele. Não, 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 não. Que parado. Solen, destrói a força e liberte sua mãe. E esse ponto que chegamos já é um fantoche dessa criatura? Agora eu não sei o que pensar! Não sei o que pensar! Como você quer saber quem ele disse que sou? Apenas aqueles que estão na minha porta podem me ver. Você tem sido um aposentado por alguns anos. É hora de gostar deste mundo mortal. Você tem sido um aposentado. Embrace a escura. Free yourself from your earthly constraints. Não você não param mais. Se eu pudesse voltar eu needed muito. Mas o outro caso eu lindamente a Glass. Que motivo? Horrifico essa dor... Eu não consigo opsentar mais! Se eu pudesse voltar... Feel the fury of the heavens! Feel the fury of the heavens! Soren, faça o que você tem que fazer. Mas não, nunca havia um momento em que você fosse meu pensamento. Eu não podia viver comigo por deixar você para trás. Voltar para você um dia, me dava forças. Nada me faz mais feliz do que vindo aqui agora. Desculpe de ter falhado com você, como mãe. Queria poder ter passado mais tempo com você. Soren, não comenta mesmo os tempos que eu. Eu não posso estar lá dentro da vida, mas eu sempre estaria com você na morte. Então, viva! Não sei se esse era o intuito que eu fiz para destruir aquilo ali. A imortalidade é uma maldição! A imortalidade é uma maldição! É um chefão morrendo! É um chefão morrendo! A imortalidade é uma maldição! É um chefão morrendo! 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 O que eu matei? O Orica! Todo mundo da mãe dela. Oh, legal Legal, legal O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Estou livre para atirar agora? Não Talvez vai ser não Escolher a opinião Não, né? Eu volto ao começo, minha penitência é eterna Minha penitência é eterna, gente O que foi que eu fiz? Minha penitência é eterna